Johnny volta pro internato, vai buscar seu irmão, não deixe ele com os ratos, Johnny, encontre o João. Oi, pessoal, hoje teremos mais uma escala de um personagem nacional aqui no canal, que será Johnny, também conhecido como Johnny Boy, das músicas de Kamaitashi. No entanto, antes de começarmos, devo informar que considerarei certas coisas vistas na primeira música sobre Johnny, apesar de algumas delas possivelmente serem metáforas, para deixar o vídeo ainda mais interessante. Dito isso, vamos iniciar essa escala. Criado pelo cantor brasileiro, Kamaitashi, Johnny é um personagem principal das músicas à história de Johnny e Johnny Boy. De acordo com o que conseguir compreender da música, ele era um jovem garoto, nascido em um ambiente familiar conturbado, sendo seu pai um alcoólatra que tem emprego em um boteco, e a mãe uma problemática que trabalha numa boate lotada. Já em relação aos irmãos, dois estão na prisão, o Zezinho e o Pedrinho. Um ainda é uma criança que engatinha, chora e gorfa no chão, o Joãozinho. E, por fim, o quarto irmão, chamado Ramon, que pegou o dinheiro que era para os três irmãos e foi para outro país, onde se tornou o cirurgião. Com o passar do tempo, mesmo sendo novo, Johnny foi ficando cada vez mais lunático e decidiu ir, com seu irmão mais novo, o Joãozinho, para um internato. Ao chegar, foi atendido por uma funcionária chamada Amélia, no qual lhe apresentou o lugar e as pessoas perturbadas que ali viviam. Após interagir com esse tipo de gente, Johnny ficou ainda mais perturbado. Ademais, ele sofria delírios e surtos, como também machucava seus colegas. Em certo momento, sua mente foi tomada pela loucura, insanidade, revolta e desejos violentos de sua possível dupla personalidade. O que resultou nele fugindo do internato, pulando o muro e indo para casa. Chegando lá, entrou por uma das janelas da casa e pegou o revólver do pai no armário, fazendo um disparo. Enquanto assistia televisão embriagado, seu pai escutou o barulho e foi até o quarto, arrombando a porta e ordenando que ele largasse o revólver. Porém, a única resposta que obteve foi Johnny matando. Após cometer o assassinato, ele foi até a boate onde sua mãe trabalhava apenas para dizer que seu pai estava morto e ela poderia retornar. Depois, ele, com a mente em estado punitivo e afetada pela loucura, volta ao internato para buscar seu irmão, que estava sendo mal cuidado pelos funcionários do lugar. Resultando no aumento de sua insanidade e vontade assassina. Dessa forma, Johnny, totalmente fora de si, fez um massacre no internato, matando o diretor e espantando todas as pessoas que estavam ali, fazendo-as fugir correndo, terminando a história. Johnny possui cerca de 10 poderes e habilidades, sendo eles, características físicas humanas atléticas, até possivelmente maior. Isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Johnny demonstrou ser capaz de subjulgar facilmente adultos. Maestria em armas. Ele se tornou um assassino em série usando armas, facas e as próprias mãos para matar as vítimas. É afirmado pelo próprio narrador que Johnny é um mestre em degolar com facas cegas. Também demonstrou ser bom em pontaria, visto na primeira vez em que tocou numa arma. Outro é o tipo 1. Dentro dele existem suas verdadeiras vontades e intenções, essas que às vezes tomam conta da sua mente. Indução de medo. Quando foi tomado pela loucura era como se tivesse virado uma espécie de monstro. Além de também fazer com que as pessoas sentissem medo só de vê-lo. Indução de loucura do tipo 3. Própria e passiva quanto mais ele ficava naqueles ambientes espinhentos. Mais da sua cabeça se perdia, principalmente quando seu irmão estava envolvido. Influência social. Foi descrito pelo narrador como incontrolável. Se referindo a sua impulsividade quando fora de controle. Até mesmo quando matou seu pai, ele não pensou duas vezes antes de puxar o gatilho. Possivelmente modo berserk. Ao ver o estado terrível em que estava o irmão, a insanidade de Johnny aumentou. Resultando provavelmente nele ficando ainda mais furioso e incontrolável. Agora irei citar aqui partes da primeira música que eu considerei como poderes e habilidades do Johnny. Sendo eles, imunidade a eletricidade, ficou totalmente bem quando foi atingido por um raio. Possivelmente metamorfose. Durante o clique, em certo momento Johnny aparece como se fosse uma pedra. E em outro momento, ele apareceu como se fosse uma cobra. Apesar dessa última pudesse ser alguma analogia. E possivelmente imortalidade tipo 4 e 7. Foi afirmado que ele voltaria para assombrar quando morresse. A sua força seria de nível atleta, até rua com armas. Durante as músicas, Johnny foi capaz de enforcar os seus colegas do internato. Amarrar um homem adulto com uma corda e ficar o puxando até ele encostar no teto. Ter, aparentemente, matado uma pessoa com as mãos antes de voltar ao internato. Como visto em seu pulo sujo de sangue. Ser capaz de enforcar e matar adultos com as mãos nuas. E ter matado uma pessoa quando estava com a aparência de uma serpente de sombra. Apesar disso talvez ser, possivelmente, alguma espécie de analogia. Já em relação ao uso de suas armas. Johnny foi dito ser um mestre na arte de degolar pessoas com facas cegas. E, utilizando o revólver do pai, foi capaz de matar o mesmo com um disparo. No qual criou um enorme buraco que tomou quase o rosto todo. Ademais, a potência de ataque de seu revólver deve ser comparada, ou até superior, a outros modelos de revólveres que possuem certa aparência semelhante. Como os MIT Vesson modelo 29, que pode ter de 420 a 456 joules, se for com cartucho .44 especial, ou 1.500 até 2.078 joules com cartucho .44 magmo. Já em velocidade, a dele é de nível humano, até supersônico com seu revólver. Johnny não demonstrou feitos de velocidade além de, conseguir dominar seres humanos, sem que consigam reagir ou fugir. E seres humanos são capazes de correr de 9,4 a 13 km por hora se for macho, e de 8,4 a 10 km por hora se for fêmea. A velocidade de Johnny também deve ser comparada, ou até levemente superior a isso. Ademais, a velocidade de disparo do seu revólver deve ser comparada ao de outros modelos de revólveres que possuem certa aparência semelhante. Como os MIT Vesson modelo 29, no qual possuem a velocidade de disparo de 230 até 270 metros por segundo com cartucho .44 especial. E de 360 até 450 metros por segundo com cartucho .44 magmo. A sua durabilidade é escalada para o seu ataque, que é nível atleta, até possivelmente maior. Nas músicas, Johnny foi capaz de, não ser afetado quando pulou o muro do internato. E ficar completamente bem ao ser atingido por um raio elétrico. Já em vigor, o dele seria acima da média, pois, aparentemente foi capaz de cometer um massacre em um dia sem se cansar. Johnny tem uma inteligência de nível médio intelectualmente, mas é abaixo da média em combate, devido a ser completamente insano e absurdamente impossível em suas ações. Ademais, Johnny sabe muito bem como manusear armas e é bom de mira, visto na primeira vez em que usou a arma do pai para matá-lo. Como também ter sido afirmado ser um mestre no manuseio de facas para degolar pessoas, incluindo até facas cegas. Em equipamentos, os que Johnny mais usa são, facas, até mesmo as cegas. E um revólver de modelo, desconhecido que roubou do pai, quando foi tomado pela loucura. Já em equipamentos opcionais, ele utilizou uma corda para matar o diretor do internato. Ele é incontrolável, podendo ser bastante impossível quando fora de controle. Fora isso, Johnny não demonstrou nenhuma fraqueza notável. Por fim, em minha opinião, Johnny seria de nível atleta, até rua com seu revolver em força barra pá. Já em durabilidade, seria de nível atleta, até possivelmente maior. No quesito velocidade, ele é de nível humano normal, até supersônico com seu revolver. Já em vigor, seu nível seria acima da média. E em inteligência, a dele é de nível médio, e abaixo da média em combate. Em minha opinião, Johnny derrotaria os seguintes cinco personagens. Obrigado por assistir. Caso tenha gostado, se inscreva no canal para não perder vídeos como esse e, se quiser, deixe sugestões de próximas comparações, ou próximos conteúdos. E até o próximo vídeo, pessoal.